Para muitos tudo se resolve, tudo se conquista Com apenas o dinheiro E não vê que nessa vida o que se conquista Tudo se acaba, tudo é passageiro Mas o Deus que a gente serve É dono da prata e do ouro E aquele que permanecer fiel Tem promessa de uma cidade com lindo tesouro Para estar bem com Deus não precisa ter muito dinheiro Para estar bem não precisa ser um fazendeiro Para estar bem não precisa ter um cargo elevado Mas para estar bem é preciso ter Jesus ao teu lado Mas o Deus que a gente serve É dono da prata e do ouro E aquele que permanecer fiel Tem promessa de uma cidade com lindo tesouro Para estar bem com Deus não precisa ter muito dinheiro Para estar bem não precisa ser um fazendeiro Para estar bem não precisa ser um fazendeiro Para estar bem não precisa ter um cargo elevado Mas para estar bem é preciso ter Jesus ao teu lado Para estar bem com Deus não precisa ter muito dinheiro Para estar bem com Deus não precisa ter muito dinheiro Para estar bem não precisa ser um fazendeiro Para estar bem não precisa ter um cargo elevado Mas para estar bem é preciso ter Jesus ao teu lado Para estar bem é preciso ter Jesus ao teu lado Para estar bem com Deus não precisa ter muito dinheiro Para estar bem não precisa ser um fazendeiro Para estar bem não precisa ter um cargo elevado Mas para estar bem não precisa ter muito dinheiro É preciso ter Jesus ao teu lado É preciso ter Jesus ao teu lado É preciso ter Jesus ao teu lado Amém